Pode já começar a preparar as vossas taças, está quase, estamos a 26 segundos de passagem do ano. 22, 21, 24, 29, 20, 30, 31, 33 ,43 4, 3, 2, 1 Faz a festa com Superboc Bem-vindos a 2014 Um grande ano são os meus erros Um ano fantástico e querida amiga Com o companheiro de um ótimo ano para ti E com a mesma família E também para vocês Um ano maravilha 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 Acabaste Maravilha Maravilha Maravilha